Você sabe que pra todo corno, o castigo, quanto maior, melhor, né? É mesmo! Pelo amor de Deus, não tem castigo não! Castigo não é não, gente! Pelo amor de Deus! Mais não, chega! Eu quero agradecer ao meu amigo Manuel. Manuel, gente! Obrigado! Obrigado, Manuel! Por estar nos apresentando a você e você recebendo a gente de graças abertas. Eu acredito que Nova Montum também vai nos receber porque o nosso projeto é Moral, é que transferir o nosso título e nos tornarmos cidadão mutuense. E cantando mais ou menos assim, quer ver? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Essa noite eu chorei na cama, abraçada ao travesseiro. Quando se perde alguém que a gente ama, é natural entrar em mim o espelho. Eu já não sei o que fazer, ela não quer mais voltar. É o fim de uma história de amor, e se meu coração bandido se repreende a contar. Tinha tudo nas mãos, e ao mesmo tempo nada, por não valorizar o amor que ela me dava. Cachorro, safado, malandro, pra mim todo castigo é pouco e eu só tô pagando. Cachorro, safado, malandro, pra mim todo castigo é pouco e eu só tô pagando. Cachorro, safado, malandro, pra mim todo castigo é pouco e eu só tô pagando. Para a cerimônia Não tá nem aí Só quer me ver sofrendo Continua pegando pesado Mesmo apanhando Desse jeito eu sinto Que ainda gosto dela Estou apaixonado Mesmo apanhando Desse jeito eu sinto Que ainda gosto dela Estou apaixonado Tinha tudo nas mãos E ao mesmo tempo nada Por não valorizar O amor que ela me dava Cachorro Safado, malandro Pra mim todo castigo é pouco E eu só tô pagando Cachorro Safado, malandro Pra mim todo castigo é pouco E eu só tô pagando Cachorro Safado, malandro Pra mim todo castigo é pouco E eu só tô pagando E eu só tô pagando Alô Sofrimento que não se acaba Meu Deus do céu Rapaz, essa é de sofrer mesmo Essa é de arrastar o chifre no chifre Essa é de socar o chifre no asfalto E sair rasgando Deus do céu Bom, deixa eu mandar um abraço Que é aquela